Olá meus amigos, amantes da natureza, hoje eu trago uma belezinha aqui pra vocês Tô num lugar muito bonito, muito bacana, embaixo de um pé de cereja do Rio Grande Olha só, e que belas cerejas do Rio Grande, por sinal né Esse particularmente é o pé que produz os maiores frutos que eu já vi Vocês podem ver na minha mão aqui que realmente é significativo o tamanho dos frutos dela Muito saboroso, tô numa luta aqui com os passarinhos Tem um sanhaço que toda hora tá vindo aqui odiar a minha cabeça Porque eu tô na casa dele na verdade né, tô atrapalhando ele Mas enfim, rapidinho, já já eu saio o sanhaço Só pra mostrar pro pessoal de casa aqui a qualidade dos frutos que as nossas mudas vão produzir Essa planta é uma planta nativa, uma frutífera nativa Ela ocorre em toda a região sul e sudeste do Brasil E embora ela já seja cultivada em pomários domésticos pelo Brasil inteiro Inclusive até fora do Brasil já, é muito apreciado inclusive Que ela realmente lembra, tanto em aspecto né, quanto em sabor Ela lembra uma cerejinha, é muito, quando tá bem madura ela é uma delícia Fica bem docinha, é um pouco verde e ela é um pouco ácida E a hora que ela tá amarela eu já gosto dela, que eu gosto de fruta azedinha né E essa é um espetáculo É uma planta inclusive muito recomendada pra se cultivar em vasos né Ela vai muito bem em vasos, se for enxertado então rapidinho já começa a produzir Muito bacana e se não for em vasos, qualquer cantinho, qualquer pedacinho de chão que você tiver Ela já vai Essa árvore que eu tô de baixo é uma árvore que já deve ter mais de 50 anos Né, bem mais talvez Por isso que ela é desse tamanho Mas é uma planta de crescimento lento Cresce na mesma velocidade que a jabuticaba, vamos dizer E então em qualquer cantinho você consegue cultivar ela Não é muito exigente em adubação, em irrigação Depois que ela pegou no lugar, ela vai por conta própria E rapidinho dá frutos Eu acredito que vocês estão escutando o barulho do sabiá ali atrás agora né Ele tava voando baixo aqui agora há pouco Então eu vou me despedindo por aqui Mesmo porque eu tô no lugar deles Eu não quero atrapalhar Espero que vocês tenham gostado Quem já experimentou, deixa um comentário até aí falando Com o que você acha que a cereja do Rio Grande parece O sabor dela E eu vou ficar aqui degustando a minha As minhas né, porque são muitas Até mais pessoal Logo eu volto com mais novidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau